Música 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 Eu deixo a porta aberta Com esperança sempre De ver você voltar Eu tento todo dia e não consigo Viver sem ter calor Eu tento todo dia e me atirar Meu mundo deve estar Eu vou vivendo sem achar contigo Não esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Eu tento todo dia e não consigo Viver sem ter calor O tempo passa mais em minha vida Meu mundo deve estar Eu vou vivendo sem achar motivo Não esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Ai, eu estou feliz Có fake Você? Cus